Toda quinta-feira aqui na Hora da Venenosa nós vamos ter a participação do nosso queridíssimo Jadir Júnior contando tudo que acontece na sociedade de Uberlândia e região. Então, ó, antes de dar boas-vindas para o Jadir, roda aquela vinheta bonitinha, vai. É, quem mais gosta de vinheta? Acesso VIP. Oferecimento? Farmácia artesanal. Compromisso com o seu bem-estar. Sabor Minas. Sabor e qualidade para a sua família. Jadir Júnior! Bem-vindo! Estreando aqui na Venenosa. Obrigado, viu? Quanto tempo, hein, Jadir? Quanto tempo, não é? É, moço. Estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, Ellen? Obrigado, Deide. Se aconchee. Oi, Judite. Oi, seu lindo. Eu morria de vontade de conhecer ela, bem. É louca pra te ver. Morria de vontade de conhecer a Judite. Hoje eu conheci. Ela é linda mesmo. Ela é linda. Agora você vai ver que toda quinta-feira... Vai ter que aguentar lá na balada. Você vai ter que aguentar ela. Eu aguento, eu aguento, eu aguento. Eu vou contar. Já diria aí, como é que... Me conta um pouquinho, qual que é a ideia dessa passagem sua aqui pela Venenosa? Onde vamos falar de quem? Sim. O intuito do acesso VIP é a gente trazer tudo o que está acontecendo na sociedade de Uberlândia. Mostrar para as pessoas as festas, os eventos, as pessoas bonitas. A gente gosta de ver coisas bonitas, não é? Claro, claro. Os coquetéis, quem está viajando para o exterior, para o litoral. Enfim, aqueles registros que as pessoas compartilham nas redes sociais. Legal. A gente vai compartilhar agora com o pessoal aqui na Hora da Venenosa. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos com o casamento. De quem, Jardim? Dois grandes amigos meus, Camila Prado e Marcelo Prado, um advogado. Essa bodas de prata aconteceu no final de semana aqui em Uberlândia, na casa da família. E reuniu aí boa parte da nossa sociedade berlandense que estava lá, viu? Desfilando elegância, requinte, luxo. Compartilhando, né? Nessa data especial. Compartilhando esse momento super especial, bodas de prata da Camila Prado e do Marcelo Prado, um dos casais mais incríveis aqui da nossa sociedade. Eu brinco que a Camila Prado é uma das mulheres mais elegantes aqui da cidade de Uberlândia, que está do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, viu? Linda, não é? Pelas fotos, tenho certeza que sim. E reuniu... E olha que vestida linda, né? Diga-me. Qual que é a receita para um casamento durar 25 anos? Que hoje em dia os famosos que a gente fala aqui duram o quê? Um, dois, três anos. Essa pergunta é difícil, viu, Judite? Não tá fácil, viu? É que toda semana a gente conta de casamento que acabou, agora celebrar 25 anos de matrimônio... Tempos assim é muito bom, né? Eles têm cinco filhos lindos. Ai, que lindo! Não é? E são pessoas que moram no meu coração. E é claro que eu não poderia deixar de colocar aqui na estreia do Acesso VIP, essa super festa que movimentou a sociedade uberlandense no final de semana. A Noriã Cricanelabro lá. Lindas fotos, né? A foto com o Cricanelabro. A Noriã Cricanelabro é uma cidade que fica no sul da França, banhada pelo Mediterrâneo. Isso mesmo. Estou falando da Patrícia Bonaldi, que foi lá pra... Ai, você não pode, não! Agora, falando da Patrícia... É um dos crianças delas, Jardim. É lindo! Tem um vestido dela que eu acho a coisa mais linda da paróquia, gente. Lindíssimo. A Patrícia é maravilhosa, né? Não, ela faz cada um. Nossa, cada vestido lindo, eu acho lindo. E esses são alguns dos registros aí que foram publicados na rede social da Patrícia Bonaldi, que é uma estilista conceituadíssima. Tem loja em Nova Iorque, eu já vou aproveitar. Eu nem sei se ela me autorizou a falar isso. Ah, mas como? Tá bom, mas eu vou contar em primeira mão aqui que tem loja em Miami. Vai ser inaugurada em breve, gente. Que legal. Olha que luxo. E ela veste as principais celebridades nos principais eventos pelo mundo todo, né? Não só Uberlândia, mas também nem Brasil, mas a nível internacional, a Patrícia Bonaldi arrasando com esse vestido de franjas, que é da coleção dela. Lindíssimo, né? Lindíssimo, lindo mesmo. Festival de Cannes, que é uma das maiores premiações do cinema do mundo todo. É uma semana, né? Quase de evento. Além da Patrícia... Lá nesse local, nesse local aí, é uma referência de moda. É uma referência. Ela está, né? Brilhando numa referência de moda, onde outros estilistas também estão no maior... É uma vitrine, né? Com certeza. Esse evento em Cannes. E é do talento da nossa terra aqui, Uberlândia. Direto, a Patrícia tá por aqui, viu? Quem sabe a gente não traz ela pra participar. Legal, hein? Aí você vem com o seu vestido da Patrícia, pode ser? Pode, pode. Eu também tenho uns looks dela, adoro, tá? Acho lindo o estilo dela, o trabalho que ela desempenha. E é claro que ela também não poderia deixar de ser destaque aqui na nossa estreia do Acesso VIP. Olha que linda essa foto. Linda, adorou isso. Eu acelhei até o Rio. Além da Patrícia, nós também tínhamos outro Uberlandense, que é a Rafa Kalimann, né? É, mesmo. Vocês comentaram. Falamos dela aqui. Falaram do look dela aqui. Ela tava bonitona também. E também Marina Rui Barbosa, vários artistas. E pra você participar, você tem que ser convidado, né? Assim, é um negócio bem chique mesmo, viu? Exclusivo. E a Patrícia arrasou nesses registros que foram compartilhados aí na rede social dela, no Instagram. Gente, até o Batman foi, você viu? Alguém já vai lá. Chiquérrimo, aquele carro lá, hein? Linda, não é? Aí, mais uma notícia aqui no nosso Acesso VIP.